É que as pessoas têm perguntado muito, né? O Global Entry vai substituir a aplicação de visto. Não é nada disso, é absolutamente o contrário disso. O benefício do Global Entry, com certeza, é muito legal pra quem é empresário. Isso sim pode trazer muito benefício pra quem entra muito nos Estados Unidos e fica muito nos Estados Unidos. Tudo bom, pessoal? Fazendo vídeo agora, espero que 100% pós-Covid. Primeiro vídeo que eu tô gravando aqui, eu tinha gravado um, a gente tinha melhorado bastante, 3, 4 dias depois do Covid a gente melhorou bastante, mas em seguida foram mais 3 dias que a garganta voltou a travar, travou. Simplesmente fiquei sem voz. Não sei o que aconteceu, nós fizemos o teste anteontem, deu negativo, graças a Deus, mas a garganta ainda ficou assim. Não sei o que aconteceu aí, se houve uma mutação genética em minha voz, resolveu ficar diferente do que é, mas daqui a pouco deve voltar, se Deus quiser. Hoje eu vou testar aqui uma nova forma de som. Eu vou deixar o microfone aqui, não vou mais colocar espalhado. Vamos ver se ele capta bem o som, se vai ficar bacana, porque eu quero voltar a gravar alguns vídeos dentro do carro e pra gravar dentro do carro, assim fica mais fácil. Eu acho que vai ser bacana. Então vamos ver se vai funcionar desse jeito. Se funcionar, eu quero começar a gravar alguns vídeos, principalmente áudios, dentro do carro e a gente volta pra aquele projeto que eu tinha falado pra vocês pra fazer como se fosse um podcast. Eu acho que vai ser bacana pra gente trazer as melhores notícias da semana, duas vezes por semana, uma vez por semana, eu acho que vai ser bacana pras pessoas irem ouvindo. Antes de falar sobre essa notícia que muita gente tá me perguntando, eu era pra ter gravado isso anteontem, não consegui gravar por causa da voz. Vou gravar hoje pra vocês pra falar sobre o Global Entry. Eu quero agradecer aqui primeiro, antes de qualquer coisa aqui, o Lito, do canal Aviões e Músicas. Vou deixar aqui embaixo o vídeo que o Lito gravou. Lito, um grande abraço pra você. Super, super, super obrigado. Nós passamos as informações pro Lito, que ele tinha perguntado pra gente sobre a questão de imigração para pilotos e engenheiros. Na verdade, nós passamos a informação aí pra quem quer fazer o curso de piloto de aviação nos Estados Unidos, para pilotos comerciais que querem trabalhar em empresas americanas ou multinacionais e pra engenheiros de aeronaves. Nós passamos essas informações. Ele gravou um vídeo super legal lá e fez referência a gente gentilmente. Ele fez essa referência a gente. Lito, um grande abraço. Parabéns pelo seu canal. Você que é um monstro da internet hoje. é uma das grandes referências. Uma pessoa que realmente inspira muita gente. Muito obrigado. Quero mandar também um abraço pro meu amigo Marcão, do Vlog 18 Rodas. Marcão, beijão pra você, pra Dani aí. Muito obrigado de novo. Você que é amigão do Lito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela parceria, pela amizade aí de muitos anos que a gente tem. Vamos lá. Vamos falar sobre o Global Entry. As pessoas estão comemorando uma situação aí que, na minha opinião, é fogo de artifício na praia no final do ano, né? Porque, assim, você solta, acabou, acabou. Vamos lá. Vamos explicar o que é o Global Entry. O Global Entry nada mais é do que uma entrada facilitada pra algumas pessoas que já passaram por uma pré-triagem pra não pegar a fila da imigração e conversar com agente de imigração. Quer dizer que a sua entrada nos Estados Unidos será mais fácil? Não, porque essa entrevista você vai fazer na hora que você está aplicando o Global Entry. E a peneira do Global Entry, ela é muito mais fina do que uma peneira de um agente de imigração. Então, como é que funciona o Global Entry? Hoje, são 12 países, né? O Brasil e mais 11 países que fazem parte do Global Entry. Você entra no site cbp.gov, faz ali a inscrição, paga a taxa de 100 dólares, é marcada a entrevista e, nessa entrevista, você vai demonstrar tudo aquilo que dá mais segurança pro agente de imigração ainda do que aquela própria conversa que você tava tendo ali na hora que você chegava na imigração dos Estados Unidos. Então, a entrevista vai acontecer de qualquer jeito, só que ela vai acontecer de uma forma muito mais objetiva. Ali, você passou pelo visto, fez o seu visto de turismo, vamos usar o visto de turismo como referência, você fez o seu visto, depois você aplicou pro seu Global Entry e aí você, aprovado no Global Entry, você vai direto no quiosque e não conversa com agente de imigração. Mas essa conversa com agente de imigração, ela foi suprida por essa entrevista que você precisa fazer para ter acesso ao Global Entry. Onde eles vão olhar quais são os seus reais vínculos com o país. Eles não vão aprovar qualquer coisa. Não é só você preencher um formulário na internet, pagar 100 dólares e tá aprovado. Não é assim que funciona. Você precisa passar pela entrevista, precisa demonstrar seu vínculo com o país, ao ponto do agente ali que fizer a sua entrevista se sentir solidamente confortável pra dar a você esse benefício ali. Aí sim você vai no quiosque, faz ali seu fingerprint e tem ali a sua entrada sem a necessidade de conversar. Possivelmente, porque o quiosque ainda pode selecionar você e mandar você ir lá conversar com agente sim, tá? Isso não é garantia de entrada. Então, as pessoas estão falando muito, ah, agora os Estados Unidos vão facilitar a entrada de brasileiros. Não é bem assim que as coisas vão acontecer, né? Quando você entende o procedimento, você fala, poxa, mas isso aqui é muito bom pra quem usa muito o visto B1, que é o visto de negócios. Aquelas pessoas que entram muito nos Estados Unidos pra fazer negócios, não trabalho. Pra fazer negócios, são viajantes frequentes, são pessoas que entram com certa habitualidade, que tem muitas entradas e muitas saídas. Isso é um ponto super positivo pra quem vai fazer uma aplicação de global entry, né? Porque eles vão ver que você entra e sai sempre muito. Então, isso sim gera um grande benefício pra pessoa não precisar pegar aquela fila. Eu já fiquei em fila de migração por uma hora e meia. Então, assim, isso facilita muito. Mas pra aquela pessoa que vem uma vez por ano pra ir na Disney com a família, não acho que isso vai ser um grande negócio e talvez até não valha a pena. porque são 100 dólares por pessoa. Se é você, seu cônjuge, seu marido, sua esposa, né? E mais três filhos, nós estamos falando em 500 dólares de taxa. 500 dólares de taxa só pra você encurtar uma fila por uma vez por ano, será que vale isso, né? Ou é melhor você usar esses 500 dólares com a criançada na Disney? Então, é assim, muita gente fazendo essa pirotecnia em cima do global entry, como se fosse realmente uma facilidade. Agora os Estados Unidos vão facilitar brasileiros. Não, não é verdade isso. Na verdade, nós estamos vendo muitos vistos de turismo e de estudantes sendo negados. A gente tá vendo que as portas estão fechando pra essas pessoas que querem entrar nos Estados Unidos com a intenção de ficar nos Estados Unidos. A gente tem visto isso. Os agentes de imigração, eles estão extremamente restritivos com relação a isso. Então, dizer que o global entry é uma facilidade porque os Estados Unidos querem abrir as portas pros brasileiros, isso é uma grande mentira. Isso é uma história que estão contando pra criar um cenário aí de pirotécnico pra ficar bonito, pras pessoas acharem que realmente os Estados Unidos estão querendo que os brasileiros venham pra ficar aqui dentro. E não é bem assim que tá acontecendo. É exatamente o oposto disso, tá? O benefício do global entry, com certeza, é muito legal pra quem é empresário, pra quem é as famílias que vem, tem a habitualidade de vir passar férias nos Estados Unidos duas vezes por ano ou três vezes por ano. Algumas pessoas que entram com intenção, às vezes, até de passagem. Tem muita gente que fala, poxa, eu vou pros Estados Unidos porque eu tenho um trabalho, sei lá, no Panamá. E, às vezes, as pessoas fazem Brasil, Miami, Panamá. Em vez de fazer o contrário, fazem pelos Estados Unidos. Isso, sim, pode facilitar. Isso, sim, pode trazer muito benefício pra quem entra muito nos Estados Unidos e fica muito nos Estados Unidos. Seja a negócios, seja a turismo, seja um jornalista. Vai facilitar muito pra essas pessoas, com certeza. Pra essas vai ser um bom negócio. Pro viajante comum, pro viajante que vai pegar o visto de turismo dele e vai vir com a família uma vez por ano, eu, particularmente, nem faria global entry porque não vai facilitar em nada. Outra coisa que as pessoas têm perguntado muito, né? O global entry vai substituir a aplicação de visto. Não, de forma alguma. Você primeiro precisa ter o seu visto, depois você precisa tirar o seu global entry. São duas coisas totalmente distintas. Então, há necessidade, sim, do visto. Você vai precisar, sim, tirar o seu visto e uma coisa não anula a outra. Então, o primeiro procedimento é tirar o visto, depois tirar o global entry, e aí, sim, você vai poder entrar nos Estados Unidos e, dessa forma, facilitar. Ir direto no quiosque e ser liberado ou ir no quiosque. O quiosque pode, sim, tem, sim, a deliberação de qualquer situação ali que fuja do normal. Ele pode, sim, mandar você pegar a fila e ir lá conversar com o agente de imigração. Era isso. Eu acho que esclareceu aqui bastante pras pessoas. Talvez não seja aquilo que vocês estavam esperando ouvir, achando que o global entry seria realmente a facilitação da permissão da entrada de brasileiros deliberada nos Estados Unidos. Eu vi, inclusive, um vídeo de uma pessoa falando isso e não é nada disso. É absolutamente o contrário disso. A triagem vai ser, sim, muito mais restritiva para saber quem vai poder fazer jus ao global entry ou não. Quero trazer aqui para vocês a informação que eu acho que vocês precisam ter. Grande abraço. Fiquem com Deus. Deixem aqui embaixo o que vocês acharam do áudio agora com esse microfone aqui pendurado direto. Vamos ver se ele fica melhor, se ele fica pior, o que a gente vai acontecer. E aí eu começo a gravar os outros áudios direto no canal. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.